E foi assim que eu ganhei a minha primeira roupa de poeta. E eu fiquei lindo! São palavras de José Mauro de Vasconcelos, o autor de O Meu Pé de Laranja Lima. Esse romance que já foi adaptado algumas vezes para outras mídias, para a televisão, pelo menos três vezes em formato de telenovela. Na extinta TV Tupi, no início dos anos 1970, escrito pela autora Ivani Ribeiro, com grande sucesso. E, anos depois, pela TV Bandeirantes, no início dos anos 1980, e também, no final dos anos 1990, mais precisamente, em 1998, uma adaptação que trouxe outros espectadores, outras pessoas, leitores também, das edições que saíram ao longo dos anos, que puderam conhecer a história do menino Zezé e outros personagens, como a Totoca, a Jandira. José Mauro de Vasconcelos viveu entre os anos de 1920 e 1984. Ele era descendente de indígenas e portugueses. Nasceu em Bangu, no Rio de Janeiro, e morreu em São Paulo. Ele deixou aqui, em Meu Pé de Laranja Lima e outras obras, um registro literário, em que os leitores puderam descobrir, por meio de uma literatura que, de certa forma, era leve e, ao mesmo tempo, conseguia tocar nas pessoas. O sentimento, o dia a dia, o cotidiano, de alguma forma, fazer com que o público se identificasse ali, mesmo em diferentes épocas. Aqui, a frase que deu início, aqui, às nossas palavras, e o romance, ele é permeado de muitos diálogos, de uma forma bastante fluente, em que ficamos, a cada capítulo, imaginando quais são as próximas ações, principalmente no que diz respeito ao personagem de um universo infanto-juvenil, capaz aí de proporcionar momentos de muita diversão, ao mesmo tempo reflexão. São aspectos que a literatura pode proporcionar às pessoas. E, no início, há algo aqui que torna-se relevante de ser colocado para que as demais pessoas possam conhecer. Para os vivos, Titilo Matarazzo, Mercedes Cruenhas Rinaldi, Eric Gemmeiner, Francisco Marins e Arnaldo Magalhães de Giacomo. E, ainda, Helene Rudmiller Piupiu. Sem poder esquecer, também o meu filho, Fernando Seplinski. É muito carinhoso essa dedicatória da época. Aos mortos, meu preito de saudade para o meu irmão Luiz, o rei Luiz, e minha irmã Glória. Luiz desistiu de viver aos 20 anos. Glória, aos 24 anos, também achou que viver não valia mesmo. saudade igual para Manuel Valadares, que mostrou, aos meus seis anos, o significado da ternura. Que todos descansem em paz. E, agora, Dorival Lourenço, Dodô, nem tristeza, nem saudade matam. É muito bonito esse registro tão pessoal que depois foi compartilhado com os leitores nas edições. E, aí, ao longo da apresentação da história, os capítulos aqui, o descobridor das coisas, um certo pé de laranja lima, os dedos magros da pobreza, o passarinho, a escola e a flor, por meio de um lirismo natural com aspectos pictóricos, como nesse primeiro capítulo. Logo nas primeiras linhas nós podemos perceber todo esse cuidado. A gente vinha de mãos dadas, sem pressa de nada, pela rua. Totoca vinha me ensinando a vida. E eu estava muito contente, porque meu irmão mais velho estava me dando a mão e ensinando as coisas. Por poucas palavras nestas linhas nós podemos perceber esta verdadeira combinação de uma narrativa repleta de uma descrição do cenário, de tudo aquilo que acontecia à sua volta e, ao mesmo tempo, de um sentimento pulsante. Este é apenas um aperitivo para que nós podemos continuar admirando aqui, no processo literário, aqueles que não conhecem serem apresentados e aqueles que puderam ter o prazer de ler aqui de José Mauro de Vasconcelos O Meu Pé de Laranja Lima. Uma leitura bastante agradável e que traz aqui mais um pouco dessa grande porção da nossa cultura brasileira. do céu! Tchau! 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 Obrigado.